Olá, gente. Maravilhosas. Eu. Eu de Vascunha. De Vascunha Reistarit. Bom, gente. Eu tava fazendo uma observação nas nossas vidas, na minha vida, na vida do ser humano em si. E eu observei que em um relacionamento conjugal, conjugal, quando você já tá ali naquela parte de casado e tudo mais, namorou, casou, tá convivendo e tudo mais, a parte mais difícil pra uma mulher é acreditar que aquele homem tá com ela porque ele gosta da presença dela, porque ele gosta de estar com ela, porque ele vê coisas interessantes nela que atraem ele até a ela. A coisa mais difícil pra uma mulher é acreditar que aquele homem vai sair, vai voltar pra ela e que vai pensar em desejar ela no decorrer daquele futuro. muito difícil, gente, muito difícil. Eu olho pra mim mesma e do meu ponto de vista de relacionamento que eu posso comentar aqui com mulher. é deixar que aquele homem fique com o que é dele e que você, mulher, possa pegar pra você só o que é seu. é muito difícil. Porque quando a mulher casa, quando a mulher vai viver junto com um cara, ela quer o que é dela e quer pegar pra ela o que é dele, considerando ela que o que é dele é dela também. e é muito difícil você falar pra ele fica à vontade. Se você quiser ficar comigo, fica comigo. Porque você não precisa ficar comigo se você não quiser. Você entrou por livre, espontânea vontade e a hora que você quiser ir, você pode ir. Ninguém quer dizer isso pro seu marido, nenhuma mulher. quer imaginar que ele tem essa liberdade de sair a hora que ele quiser desse relacionamento. E aí começa a gerar as confusões, os atritos, os medos, até mesmo um passado que essa mulher já teve com outro relacionamento, que ela traz pro atual. Não necessariamente trazer em peso, mas em lembranças, mas nós mulheres temos que aprender que esse homem pra ficar com você, ele não precisa dar pra você o que é dele se ele não quiser. E você tem que ter a segurança de que o que é seu está com você, mulher. Você não precisa dizer pra ele que ele tem que te dar pra você o que é dele. Mas cada um tem que dar ao seu cônjuge o que você acha que ele merece ou o que ela merece. E deixar livre no sentido de ele escolher ou dela escolher ir e vir. e que você não o algemou e nem aprisionou ele com você. E você tem que aceitar isso. É duro, muito duro, mas há essa necessidade de você passar o quanto você gosta dele e o quanto você gosta dela e preza e zela e ama sem aprisioná-lo ou sem aprisioná-la. Tem coisa mais difícil na vida de um cônjuge, de um cônjuge, de um casal. Isso? Tem. Porque ela quer se sentir dona, dona de tudo, dona da vida dele, dona do que ele construiu, dona do que ele gerou junto com ela. Ela quer se apoderar e ele também. ele quer dizer que ela é dele, inteiramente dele, mas não é bem assim. Ele só é teu quando ele quiser ser seu e ela só é sua até o quanto ela quiser ser sua. E na hora que uma das partes não quiser, você tem que deixar ir. Dói muito, mas tem que deixar ir.